Deus trabalha Qual a ordem aparece Quando entra numa causa Ele pensa resolver Levante as mãos pro céu Porque hoje Deus escolheu você Sua vida está nas mãos de Deus O que Ele falou Ele vai cumprir Não adianta querer antecipar Deus tem a hora e a data de agir Quem sabe hoje o céu vai saber Quem sabe hoje Jericó vai cair Quem sabe hoje Deus vai mandar humanar Quem sabe hoje o mar se abrirá Deus trabalha, Deus levanta Abre portas, você canta Deus insiste, você vence Deus opera, a terra treme Deus sussurra, estremece Dá uma ordem, aparece Quando entra numa causa Ele vem pra resolver Levante as mãos pro céu Porque hoje Deus escolheu você Quem sabe hoje o céu vai saber Quem sabe hoje o céu vai saber Ele vai star Quem sabe hoje o céu vai saber Quem sabe hoje o céu vai saber Quem sabe hoje o céu vai saber Deus trabalha, Deus levanta Abre portas, você canta Deus insiste, você vence Deus opera, a terra treme Deus sussurra, estremece Dá uma ordem, aparece Quando entra numa causa Ele vem pra resolver Deus trabalha, Deus levanta Abre portas, você canta Deus insiste, você vence Deus opera, a terra treme Deus sussurra, estremece Dá uma ordem, aparece Quando entra numa causa Ele vem pra resolver Levante as mãos pro céu Porque hoje Levante as mãos pro céu Porque hoje Levante as mãos pro céu Porque hoje Deus escolheu você Levante as mãos pro céu Levante as mãos pro céu Levante as mãos pro céu Porque hoje Deus escolheu você Hoje 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 Tchau, tchau